Nessa terça-feira, às doze e trinta, Matias TV, rede web de comunicação, entrevista com o diretor clínico da Santa Casa de Tupi Paulista, apoio, APC Rede Telecom, internet e fibra ótica, Rostunani, o melhor lugar para abastecer, lojas dos retalhos, Tupi Paulista, Junqueirópolis, Oswaldo Cruz e Valparaíso, Serralheria Marçom, estruturas metálicas e portões automáticos, rede Multidrogas Drogalim, Tupi Paulista, Di Maria, moda masculina e feminina, vereador Sidney Sandro Mantovani e família, Cacretupi, produtos Lacta e SPA Saúde, doutor Nedécio de Lázaro e família, São João Supermercados, Tupi Paulista Ouro Verde e Panorama, doutor João Ferracini e família, e Grife Osvaqueiros. Doutor Douglas Guazi, diretor clínico da Santa Casa de Tupi Paulista, fala sobre o seu principal objetivo na reimplantação da capela aqui na Santa Casa de Tupi Paulista. A Santa Casa de Tupi Paulista hoje passa por um momento especial. Nós, com essa pandemia, ficamos sem a nossa capela, um local de oração, independente de religião, mas um local onde as pessoas possam fazer as suas orações. Nós, aqui no hospital, temos vários pacientes internados por várias doenças, crianças, jovens, adultos, não só com Covid, mas com outras doenças. Com essa pandemia, ninguém pode receber visita, então nós tomamos a decisão de reimplantar a nossa capela. A Santa Casa atende pacientes de cinco municípios, Tupi, Monte Castelo, Nova Guataporanga, Santa Mercedes e São João do Paudalho. São pessoas que, quando ficam internadas aqui, faltam local para fazer as suas orações, para poder sair um pouco do quarto. Então, nós queremos fazer um apelo especial a vocês que nos ouvem, que vocês possam se solidarizar com a gente, juntar forças, para, junto, transformarmos este ambiente, que é um quarto, na nossa nova capela, um local de oração, um local onde possa, um pouco desse sofrimento que muitos estão passando, ser amenizado por um afago de Deus. Em parceria com Matias TV, Rede Web de Comunicação, queremos parabenizar o Dr. Douglas por esse excelente trabalho, que é uma iniciativa que vem realmente de encontro com todos os segmentos religiosos, trazendo aqui um local adequado aonde todos poderão fazer o seu momento de oração, de prece e agradecimento. E você, de Itupi Paulista e toda a região que já colaborou, o nosso muito obrigado. Mas precisamos de mais. Toda a região, principalmente os municípios que fazem parte da utilização da nossa Santa Casa, colaborem. E aqui, agora, nós vamos mostrar, abaixo aqui na nossa tela, o número da conta e a agência do banco que você poderá fazer o depósito. Além de mais um contato que o Dr. Douglas vai mostrar para nós. Isso. Nós temos um telefone também, que é o 99603-8950, que você pode estar ligando. Nesse telefone, você pode tirar as suas dúvidas, falar da sua doação, que nós vamos até você para poder receber. Às vezes a pessoa pensa, mas eu posso ajudar com pouco. Sim, vários poucos vai fazer o muito acontecer. Nós contamos com a ajuda de todos para que esse sonho possa se tornar realidade. E os nossos pacientes, familiares, funcionários, médicos, possam ter um local também de fazer as suas orações, de poder ter um encontro pessoal com Deus. Um encontro que realmente afaga um pouco o coração nesse momento tão difícil que nós estamos passando. Muito obrigado. ao olhar a tua cruz, Senhor, eu me sinto tão amado, a viver a doação do amor. por isso, neste altar, Senhor, quero oferecer o que há em mim. Transforma meu desejo de ser melhor faz-me viver a doação.